Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 realizado, o edifico do rio ameliora considerável a qualidade física, gustativa e nutricionária do rio usinou, comparado ao rio não edificado. Aficares e seus partenários colocaram uma tecnologia ameliorada do edifico do rio, chamada GEM, que produz um rio que a qualidade física e gustativa é melhor que a utilizado da tecnologia tradicional. A GEM é mais sûre à manipular e é equipada de troi e de raio para facilitar o desplazamento de recipientes lourdes, na qual o paddy é têvido por as mulheres. Essa tecnologia ajuda as mulheres de rio a produzido um rio mais de melhor qualidade a um preço mais elevado no mercado local, o que lhe permite ameliorar a perspectiva econômica e de construir um futuro melhor. De plus, a GEM é mais econômica que as métodas tradicionais. Ela permite aos famos de transformar de grandes quantidades de rio paddy em um tempo relativamente curto. A GEM é também composada de um forno ecologico alimentado por um ventilador funcionando à energia solaire e da combustível e da balde de rio, um combustível gratuito e abandonando as regiões productrices de rio. La tecnologia d'étuvage GEM a été mise au point en consultation avec les transformatrices du Bénin afin de réduire les tâches fastidieuses, le risque de brûlure et l'exposition à la fumée pour les transformateurs, qui est principalement des femmes. La technologie d'étuvage peut être adaptée aux transformatrices avec des capacités différentes. Petite 20 à 300 kg, moyenne 300 à 1000 kg et grande 1000 à 3000 kg. Plus de 3500 transformatrices de rio au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Nigeria et au Togo, ont été formées à l'utilisation du système d'étuvage du riz GEM. Dotées de connaissances et de compétences techniques, elles ont transformé le processus d'étuvage du riz en une activité rentable. Reconnaissant la place du riz dans la culture et l'alimentation des malgaches et que le riz simplement usiné, c'est que nous avons l'habitude de consommer et pauvre en éléments nutritifs. C'est une des raisons principales pour laquelle Afikares veut introduire le riz étuvé à Madagascar. Avec l'utilisation de nouveaux systèmes d'étuvage économes en énergie et favorables aux femmes, appelées GEM. À travers un projet financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et de développement, ou BMZ. À la suite de la première étape du projet consistant à la formation d'une dizaine de fabricants de matériel agricole, à la fabrication et l'installation de l'équipe Mocham, la première unité a été octroyée aux associations féminines de la plateforme Bolivar d'Incasemriuch, ci après le recueil des propos de quelques-unes de leurs membres sur l'étuvage. Dans le souderage de l'État, nous sommes parables de la він et d'une initiative de la coopération Então, vamos lá, vamos lá. manduva nós somos um trava-l�� de farmacassie o trabalho unido da federação com o收so a rededha administração da África sobre seus Stuffots paraffer de année e que a gente tem que fazer uma verdadeira, que fazia uma forma mais importante. E o que a gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer as pessoas que estão no Brasil, que estão no Brasil, que estão no Brasil e que estão no Brasil. O que é o que é o que é? Nós somos imensos e nos conhecemos. A gente se conhece muito bom. O meu nome é que eu soube. Todos os meus filhos nessa universidade. Eles conhecem. Eu soube. Eu soube. Estar bem. Eu soube. Eu soube. Eu soube que você aprendeu. Eu soube. Obrigado, Maria, por favor. Para que não se pareça o povo, para que não se pareça o povo africanos. Eu como se sentar muitoーン do bairro, Eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso. Eu não me lembro, mas eu me lembro de fazer um grande problema. Eu não me lembro de fazer isso. Eu não me lembro de fazer isso. Mas os cintos estão tendindo muito tempo de comida. Os cintos são partidos para o mundo e o que a gente tem que chegar. Quando eu acabei de me arra, eles me acionam. Eu falei sobre o que eu ia dar a vida, e eu ia dar a vida. Eu ia dar a vida e eu ia dar a vida. Eu ia dar a vida. Minha concedida de savedas vidas por cada uma das minhas mudanças. Minha concedida de segura, Xina não apurece o ciclo de sandalhão. Nós nos traçamos. Nosso que nós estamos nem dizendo. Nós estamos dizendo pelo futuro. Nós estamos dizendo pelo futuro. Nós temos aqui no pé. Nós temos aqui que deixará um pé. Nós vamos falar a vida. Fazer isto. Fazer isto. Isso é o quinto. Então o uso dela na rua, e a gente tem que melhorar isso. A gente não tem de fazer isso, mas não gostamos de fazer isso. Mas a gente tem que pensar que o nosso mundo faz isso, a gente não tem de fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso que é uma espécie os caminhos de salão e paredes. E as pessoas terem que não são mais capazes. Pois o aluno também tem que fazer isso. Então, tem que fazer isso. Agora, a gente tem que fazer isso. A introdução do leitue-vache parece ser uma estratégia permitindo melhorar a qualidade físico-chimica e nutricionária do reproduzimento em Madagascar e aumentar a valor marchando e a competitividade do reproduzimento localmente. Outre a unidade já instalada e funcionada em Kazimbruch, a Figares prevoit de instalar 5 outras unidades através das grandes zonas de produção resícola em Madagascar. Legenda Adriana Zanotto